Gente, essa semana o mundo inteiro ficou perplexo vendo a tentativa de assassinato do presidente Trump. Não é a primeira vez que tentam assassinar um presidente americano, algumas vezes já conseguiram no passado com o Kennedy, mas há 43 anos atrás, eu me lembro, teve também uma tentativa de assassinato com o presidente americano Ronald Reagan e naquele momento o Reb fez um pronunciamento, inclusive no Brasil também alguns anos atrás, cerca de, acredito, uns 5 anos atrás, teve uma tentativa também de assassinato no presidente que foi eleito e aqui a gente viu, todo mundo viu, gente, o milagre que aconteceu com o presidente Trump. Ninguém, até os mais céticos, os mais agnósticos, ateístas, eles concordam que foi a mão de Deus ali, porque ele mexeu a cabeça no momento certo que ele mexeu a cabeça, a bala pegou no ouvido dele. Se ele não tivesse mexido a cabeça naquele instante de segundo, ele só não estava mais aqui nesse mundo conosco, o presidente Trump. Então, todo mundo viu a mão de Deus ali que salvou ele, salvou ele. E a pergunta que grita na frente dos nossos olhos é, o que ele tem de especial que Deus salvou ele? Qual foi o milagre? Por que Deus fez um milagre para o presidente Trump? Veja, eu não sou profeta, mas se me permitem dar uma opinião, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a minha opinião particular, gente. Vocês sabem que tudo o que acontece no mundo, assim falou o Rebbe, está ligado com a paraxá da semana, com a porção semanal que estamos lendo na Torá. Aliás, quem falou isso foi primeiro, o Rebbe de Rabada, ele falou, precisamos viver com a paraxá, com a porção da Torá. Estamos essa semana com a porção de Balak. Em Balak tem um trecho, um versículo, gente, que quando eu li eu falei, uau, eu acho que está ligado também com isso do Trump. Porque o versículo fala o seguinte, Balak chamou o Balaão, que era um profeta perverso, para amaldiçoar o povo judeu. E qual é a frase, qual o versículo que ele falou para o Balaão? Olha só o que ele falou, amaldiçoa e para mim este povo, diz Urashi. Urashi fala que ele pediu para amaldiçoar o povo, mas ele usou a palavra para mim, ele estava se autoamaldiçoando. Quando você amaldiçoa alguém, saiba que pode voltar para você também. Porque ele conclui e fala aqui, Eu sei que aquele que você amaldiçoa será amaldiçoado e aquele que você bendiz será abençoado. O comentarista, um midrash chamado Tanruma, ele fala o seguinte, que aquele que amaldiçoa o povo judeu, ele vai ser amaldiçoado. E aquele que abençoa o povo judeu, ele será abençoado. A gente vê isso em alguns lugares. Primeiro, quando Hashem vira para Abrão, Deus virou para Abrão e fala Sai da tua terra. Ele despeja uma série de bênçãos em cima do Abrão. O que ele fala? Ele fala para Abrão e fala Eu vou abençoar aqueles que te bendizerem. E eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Isso para Abrão. Isso para Abrão. Depois, a gente vê a mesma história se repetindo. Quando Isaac, filho de Abrão, ele quer abençoar seus filhos. E entrou o Jacó na tenda. O que o Isaac falou para o Jacó, entre outras bênçãos? Ele falou Então, aqueles que te amaldiçoarem serão malditos. E aqueles que te bendizerem serão abençoados. Então, a gente vê aqui que aqueles que abençoam o povo judeu são abençoados. E aqueles que amaldiçoam serão abençoados. Se você quer fazer uma guerra contra o povo judeu e você viaja para falar com um rei de um outro país, quando você volta, cai helicóptero. Cai helicóptero. Falamos isso há algum tempo atrás. Mas se você abendiz o povo judeu, você é abençoado. Trump é um presidente que abençoa o povo judeu. Ele procura sempre, no mandato anterior, falar bem do povo de Israel. Proteger o povo de Israel. Então, se ele bendiz o povo judeu, ele é abençoado. Deus salvou ele de um tentativo de assassinato. Foi a mão de Deus ali, com certeza. A gente vê isso várias vezes na Torá. Por exemplo, Jacó. Jacó, ele fugiu do Esaú que quis matá-lo. Fui para a casa do Labão. Ficou lá 20 anos. Depois de 20 anos, ele foi embora. O Esaú foi atrás dele. Quando se encontrou com ele, O que o Esaú falou para o Jacó, gente? Olha lá na Torá. O Esaú falou Eu acho que o Esaú me abençoou por sua causa. Ele não queria dar o braço a torcer, então ele falou, eu acho. Ele tinha certeza. Que o Esaú abençoou o Esaú por causa de Jacó. Quando Jacó chegou, o Esaú não tinha filhos, só filhas. Depois tinha muitos filhos. Quando o Esaú chegou, ele tinha um pequeno rebanho que a Raquel, filha dele, pastoreava. Quando ele saiu, Jacó saiu, o Esaú tinha muitas coisas. Então ele foi abençoado. A casa do Labão foi abençoada por causa do Jacó. Ele reconheceu isso. Depois veio José, filho de Jacó. José foi vendido como escravo. Ficou aonde? Na casa do Potifera. Era o amo dele. Que comprou ele como escravo. O que aconteceu? Potifera prosperou. E tudo que ele tinha dentro de casa, deixando a mão de José. José trouxe bênção para a casa do Potifera. Então aqueles que abençoam são abençoados. Aqueles que maldizem serão amaldiçoados. E a gente vê isso no caso do Trump. É uma opinião particular minha, gente. Não sei. A gente não é profeta. Mas tudo leva a crer. Porque está na paraxá da semana. Deus coloca as coisas para dar para a gente uma dica. Ele não foi assassinado semana que... Não foi feita a tentativa de assassinato semana que vem ou duas semanas atrás. Foi agora. Paraxá do Balak. Então tem uma mensagem aí, gente. Tá bom? Pessoal, está gostando? Então, se vocês estão gostando, compartilhe com os amigos. Tá bom? Um abraço a todos, gente.